20x100.000 porque eu falei que ia fazer, eu fiz! GG no chat! Se fosse Majin Buu agora, eu tinha ficado... Nossa, eu caia a pressão. O Drift tem que ser lindo assim. Cara, ser plástico. Olha que Drift plástico. Mano, olha que lindo! Caraca, dava um beijo no Drift desse. Olha isso, cara! Olha isso! Maluco! Vai para o Guinness Book. Noob. Noob C, maluco. Tá me tirando. Cai dentro aqui, x1, vem! Vem x1 que pá! Ó! Solta o Nitro. Não bate, Asma. Segura a tanga, segura a tanga, segura a tanga. Vezes 80.000. A meta tá aí, mas eu quero mais, eu quero mais. Tá ligado do Ícaro? A história de Ícaro, mano. Ícaro queria voar. Aí ele fez alguma parada lá que ele não devia ter feito. Quis voar muito, sei lá, muito alto. E queimou as asas e se lascou. Então, tô criando a história de Ícaro aqui, ó. Quero mais pontos... Mano, vou fazer 20x100.000. 20x100.000 porque eu falei que ia fazer, eu fiz! GG no chat! Bum!